VIVEREI VIVEREI Enquanto o tempo tiver Só me terminarei Quando terminar Cumprirei a finalidade Até o fim E só desistirei Quando conseguir Seguirei então Passo a passo No rumo Do sem saber E procurarei Sem confiança alguma Encontrar o que preciso Mas não ser Será o nada Ou será o ser Essa procura sem êxito Causa de incredulidade atroz Vida vivida na dúvida E de ser E saber Tenho uma única certeza Morrer Diante desse medo E morredou Por não saber Absolutamente Nada de nada Menos ainda Quando vou E para onde irei Penso em mundo E morrendo E morrendo Morrerei Pessimista Deprimido Alucado Ou triste Não Nada disso Realista Penso eu Nosso tempo tem nome Vida Procissão No destino Temos que encarar Esse destino Pensando sobre ele Assim O tempo é bom Natal Natal é luz Claro Então esqueça o fim E lembre-se do princípio Viver bem E fazer o bem Sem saber a quem Viva pois a vida Viva nós Viva você que bem merece Seja muito feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus te amou Pobrezinho nasceu Em Belém Exalava Jesus Nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Noite feliz Noite feliz Noite feliz Anunciando a chegada De Deus De Jesus 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 Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Deus da luz Quão afável é teu coração Que fizeste nascer Que fizeste nascer Nosso irmão E a nós todos E a nós todos E a nós todos Salvar Salvar E a nós todos E a nós todos Salvar E a nós todos Salvar Tchau, tchau.